O senhor Eusébio Pereira de Sousa é morador lá do povoado Cana, município de Joselândia. Ele veio até a delegacia registrar uma ocorrência, porque ele é aposentado, recebe a sua aposentadoria, e agora teve o empréstimo feito em seu nome. Fizeram um empréstimo no seu nome? Foi. Foi, senhor. O valor que tiraram do seu dinheiro, desse empréstimo, R$ 885,00, foi isso? Isso que foi. O senhor está dizendo nos papéis dele, que eles fizeram do outro banco, né? Eles mandaram para o correio, né? Para mim. E o senhor não fez esse empréstimo aqui? O senhor já tinha um antes desse? É. Já tinha feito na caixa, né? Até por uma moça. Lá foi quem fez. Esse antes desse foi o senhor quem fez? Foi. Há dois. Comecei, era dois que eu tinha feito, né? Aí um já tinha pago, aí eu fiz outro, né? Passou três meses, aí eu fiz. Agora esse outro aqui o senhor não sabe quem fez. Aí quando chegou eu disse, não, eu vou caçar um. Meio de... Aí a moça foi. Eu falei com a devolvogada lá na Joselândia, e ela foi e disse, tu vai, tira o extrato lá da conta, lá na caixa ou no INSS, e aí vem aqui, né? Fizeram um empréstimo aqui no valor de R$ 885,60 parcelas de R$ 28,50, descontado do seu dinheiro. R$ 28,50 pode parecer pouco, mas faz falta, né? Ora, faz sim, né? E aí eu... Para quem já ganha pouco, né? Lá no INSS, eles mandaram para vir aqui, onde? E vocês que são os homens das ordens, né? O senhor nunca emprestou seu documento para ninguém? Alguém teve acesso aos seus documentos? Não, senhor. O senhor não sabe e não tem ideia de quem possa ter feito isso? É, passaram uns caras lá em casa, que foi o lado da mulher, e aí... Aí eles estavam... Dizem que eu ia tirar meu dinheiro aqui, era no dia 8 que eu tirava, né? Sim. E aí acho que, com tudo isso, eles foram para a Joselândia, e lá pegaram o dado tudinho, né? E agora você está no prejuízo? É, está no prejuízo. E aí, quando eu cheguei pelo correio, essa outra fala, essa outra nota, né? Desse banco, eu digo... Fui telefonar para a mulher. A sua aposentadoria é um salário mínimo? É, é. O salário? É. Descontando agora esses R$ 28,50 faz falta, todo mês, né? Tenho 73 anos, né? E moro nas canas, meu documento sempre é limpo. Onde eu trabalhava foi no Banco do Brasil, eu trabalhei com o Roço, né? Sim. E aí, agora com essa aposentadoria, apareceu essas bandidades que eu hoje, por dono do benefício, fazer. É difícil. É difícil. Mas por sabido... Faz ligeiro. É. Sim, e aí está enrolado, né? Sim, e aí está enrolado.